Aqui nós vamos fazer o azul marinho, começar a fazer o prato com banana verde, que é o prato típico do caissara mesmo. Põe bastante azeite, agora o coentro com alho. Vamos pôr a cebola aqui que já está ficando o alho, vou colocar aqui aproximadamente 6 cabeças de cebola, vou colocar o pimentão, vou colocar uns 6 pimentão também, um pouco. Agora vamos colocar o tomate, pode ficar também uns 6 tomates, 6 a 8 tomates, o tomate é sempre bom pôr mais. Agora a gente deixa ele dar uma cozinhada, refogar um pouquinho para colocar o caldo do peixe. É sempre o do peixe, o do peixe é quase esse mesmo sistema aqui, cebola, tomate, mentão e a cabeça de peixe. Pode fazer com cabeça de peixe mesmo, fresquinha, que dá um caldo muito bom. É só para pegar o gosto do peixe mesmo no caldo. Agora a gente vai colocar o caldo do peixe, que já deu uma boa cozida já no tempero. Aí vou acrescentar o caldo do peixe, para pôr a banana, para cozinhar. E esse caldo aqui, ele já está salgado já. Então, não precisa pôr o sal mais. Daí vai a gosto também, né? Só que esse caldo aqui já está salgado, então a gente não usa mais o sal. Agora nós vamos colocar a banana. A banana é banana nanica, descasca ela antes e corta em pedacinhos e põe para cozinhar no caldo. Lembrando, a banana tem que estar bem verde para escurecer o caldo. Para essa quantidade aqui, nós vamos usar 5 dúzias de banana. É sempre bom, está sempre dando uma mexidinha para ela não grudar no fundo. Aqui, como a nossa panela é grande, então o fogo concentra só no meio e por isso é bom sempre estar mexendo. Bom, a gente agora, né? A banana já cozinhou. Vamos dar uma confrimada aqui, está molinha já. Agora é só pôr o peixe para cozinhar. O peixe bom, ideal para fazer o azul marinho, a gente usa aqui a garopa, mas pode usar também o robalo. É um peixe muito bom e dá um gosto muito bom no azul marinho. E para aquela quantidade ali, nós vamos usar uns 10 quilos de peixe. Estou amassando a banana para fazer o pirão do azul marinho. A gente dá uma amassadinha nela, não precisa amassar muito, que é para sentir os pedacinhos da banana no pirão. Depois de amassada, a gente mistura com a farinha. Essa farinha a gente põe um pouco de água para ela não empelotar. Depois põe a banana e leva ao fogo para chegar ao ponto de cozinhar a farinha junto com a banana. Depois a gente tem que pôr o caldo de peixe agora para chegar ao ponto do pirão. Está engrossando, a farinha engrossa muito rápido. Então tem que estar sempre colocando bastante caldo de peixe. Vou pôr um pouco do caldo da banana aqui para escurecer um pouco esse pirão, porque ele está um pouco branco ainda. E é bom que o pirão fique um pouco escuro, para aparecer bem com a banana. Agora eu acho que esse caldo aqui já vai dar, se necessário pôr mais. Agora a gente vai sempre colocando um pouco mais de caldo, né, para ir chegando no ponto. Porque a farinha vai engrossando, aí que o ziane vai engrossando, engrossando, então está sempre que pôr mais caldo. E esse aqui eu acho que agora é o suficiente. Ele não pode parar de mexer, porque se não ele gruda no fundo aqui, vai ficar ruim. Ele está sempre mexendo, sempre mexendo, não deixar ela engrossar demais no fundo. Bom, agora a gente tem que ver o ponto do sal aqui. Eu não pus sal ainda, como a farinha cozinhou, agora eu vou chegar ao ponto do sal. Uma panela grande, eu pus uma mão de sal aqui. Como vocês podem fazer em casa, tem que pôr a gosto aí. Estou fazendo bastante. Então eu pus uma mão de sal. Chegou no ponto do sal, agora eu pôr uma salsinha para pegar um gosto e dar uma decorada no pirão. Agora é só mexer bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?